Não tem nada de importante pra eu falar, eu só queria mostrar o meu look Hoje é meu fucking birthday Hoje é meu anúncio, é fucking sauro Sário Então, na parada, a mãe tá um, como sempre Eu mudei isso daqui, que meus peitos não cabem mais na faixa Esse biquíni com essa saia aqui, longona E esse vai ser o primeiro look do dia Eu estou meia molinha Eu tô brocada de fome, só que aparentemente estão preparando uma mesa de café Linda pra mim, vou esperar Eu vou mostrando pra vocês as aventuras de hoje Minha Gina me deu esse óculos aqui Eu já vou mostrando as coisas que eu ganho Throughout the day Porque se não eu vou esquecer, eu sei que vocês adoram ver essas coisas Ela me deu esse óculos Gente, olha essa capinha Tava doida pra um óculos bege Porque eu só tenho óculos preto E eu queria uma coisa diferente Uma coisa assim, mais rock and roll Check it out, bitches Perfeição, não ignorem a cama bagunçada Hoje é meu aniversário, então eu posso tudo Eu vou tomar café e a gente vai vendo o que é que a gente faz Me mandem feliz aniversário pra galera Energia positiva pro dia de hoje ser Pica das Galáxias One time for the birthday, bitch Aqui estou eu agora fazendo meu cafezinho matinal Mesmo sendo meu aniversário A gente pica cafeína no corpo pra conseguir viver E esse aqui é o café da manhã muito especial Diretamente da Bahia Tem um monte de comida Eita, falei errado Um monte de comida delicinha E eu tô provando agora Bolinho de estudante Delícia É tipo um bolinho de chuva Subi aqui no quarto rapidinho Porque eu vou dar uma meditada Dar uma agradecida Vou ligar minhas velas e meus incensos Porque hoje é dia do meu aniversário, né Então eu vou logo fazer esse meu ritualzinho cedo Vou mostrar pra vocês que meu avô Me deu de aniversário Ele me deu esse anel aqui Olha que coisa maravilhosa Esse daqui Fica cheio de nez Amei demais Quando eu abri a caixinha Eu fiquei tipo assim Meu Deus Muito bom gosto Parece na blogueira Ele comprou porque ele disse que achou diferente E eu sou diferente Essa daqui é minha mesinha de capiceira Uma bagunça E daí eu já vou acender essa vela Vou preparar os meus cristais Meu incenso Começar o meu ritual de agradecimento Eu acho legal fazer isso Pelo menos uma vez por dia Eu me sinto muito leve E é isso aí Maldopockers Mandando nesse aqui pra vocês Tô indo Gente, eu tô indo buscar minha avó na lancha Botei esse short aqui por causa do Mari Olha o bolo Esse bolo de cookie com doce de leite Meu Deus Gente, esse bolo é o bolo que eu sempre boto nos stories Que é bolo de cookie com doce de leite Essa é minha prima Lara Não é pra estar muito próxima Tipo, nunca mostrem Tipo, não tem foto junta Enfim Enfim Tá bom, véi É poucas ideias Poucas ideias nesse aqui Tô aqui agora Tomando meu drink Só tira Galerinha, eu já tomei banho Já me arrumei pro bolinho que eu vou ter aqui em casa de tarde Eu tô usando essa roupa transparente Very beautiful Tô com esse colar de moedas Esse brinco Esse óculos E agora eu tô descendo A gente não vai fazer muita coisa não Eu só vou tomar mais uns drinks Eu só queria me dar uma arrumada Porque eu caí no mar Foi uma bagaceira Cheio de presentes aqui Very grateful eu tô Quando eu voltar eu faço um haul pra vocês Mostrando tudo Galerinha do mal Eu tô aqui com todos os presentes que eu ganho hoje Tô querendo falar antes que eu não estou Porque tem uma galera chata nesse YouTube Não estou me amostrando Eu só fiquei muito feliz com o que eu ganhei E vou mostrar pra vocês Primeiramente Tá com cheiro de incenso maravilhoso aqui Minha vózinha me deu esse porta-vela Porque ela me deu de Natal uma vela Então ela me deu um porta-vela de aniversário Daí eu ganhei esse colar Vou postar até uma foto no Insta Palazona Algumas moedas Lindas E eu ganhei esse anel aqui também Que eu já mostrei pra vocês E esse aqui também Então estamos cheios de coisas novas Daí minha vózinha também maravilhosa Me deu mais incensos Porque eu uso um todos os dias É bom sempre ter milhares Ela me deu algumas pedrinhas Alguns cristais E ela vai me explicar O que cada um serve pra quê E esses aparentemente são dos chakras Então eu acho que tem uma posição específica pra botar Eu não faço a menor ideia Qual são Minha vó vai me contar E daí eu conto pra vocês Meu tio também Ele é super good vibes Ele é irmão da minha vó Aí ele me deu essa vela Vou usar meu quarto Que eu não vou dar pra Salvador Eu tô na ilha aqui ainda Como um templo Então eu vou acender todas as velas Que eu tenho possíveis E meu quarto vai ficar parecendo um... Não sei o nome Que combina com o meu outfit Quero fazer um ASMR um dia E meu tio também me deu essa caixa Eu não faço a menor ideia do que seja Então vamos abrir junto São dois perfumes Eu sou apaixonada por perfume Minha vó sabe que eu sou viciada em cuecas Tipo assim Eu durmo com as cuecas E um top e uma blusa Minha vó sempre me dá cueca Minha vó me deu essa cueca aqui E essa outra cueca aqui Sempre imensas Porque eu gosto de quando... Minha calcinha fica aparecendo de trás Tão folgada que tá Minha vó bem que sabe E minha outra vó Ela me deu um sapato Só que ficou apertado Aí trocamos Ele é de oncinha E tem essas bolotas assim Ai, tão lindo É tipo uns slippers Em 2018 Eu tava super na moda O da Gucci E a moda acabou Não sei o que Daí agora estamos voltando Eu vou voltar com essa moda com tudo E minha fucking câmera tá descarregando Então vamos falar rápido Foi de oncinha A câmera tá descarregando Aí temos esse óculos Que minha Gina me deu E eu já mostrei pra vocês No começo do vídeo Só que eu tava louca Pra um óculos begezinho Esse é meio marrom Porque eu acho super mais chique Eu tô nessa vibe assim agora E também minha mãe me deu Essa corrente de chains Linda, né? Porque eu tava louca Pra uma corrente de chains Gente, tô falando rápido E nervosamente Que a câmera tá descarregando Essa câmera não me favorece Tem essa outra pedrinha aqui Que minha vó me deu Esse cristal Minha vó também me deu Minha vó Vocês sabem que minha vó É uma pessoa favorita Esse mundo, né? E eu sou a pessoa favorita Do mundo dela também, eu creio Ela me deu esse vestido roxo Que eu vou usar até hoje de noite Vocês vão ver Super coladinho Que aqui é todo assim Longo Não vou nem fazer tanto spoiler Minha outra tia Ela me deu esse body E com esse top Nossa, que lindo Com esse top aqui Que provavelmente eu vou dormir com ele E uma cueca Também ganhei esse batonzinho aqui Então foi isso, gente Eu amei tudo que eu ganhei Todas as coisas Mas minha cara Impossível Eu não me dei um presente de aniversário ainda Mas assim que eu voltar pra Miami Eu vou na loja que eu quero Eu vou comprar uma bolsa pra mim Não vou falar qual é ainda Que vai ser surpresa Que eu vou vlogar Mas vai ser muito interessante Beijo Gente, eu já tô pronta aqui São exatamente as Seis e quarenta e dois E eu estou com esse vestido Maravilhoso Que eu falei que eu ia mostrar pra vocês E eu vou beber alguns drinks Com minha família Jesus, que susto Beber alguns drinks Com minha família Não sei o que Ele é bem encorpado Então fica grudado aqui E aqui solta Daí vai ter pizza E o meu irmão Panturra de pizza Vai ficar parecendo Que eu tô brainy Meus peitos estão magníficos E eu vou deixar meu cabelo preso mesmo Porque é tão calor Vou ficar assim E a gente vai ficar curtindo Só família mesmo Vocês estão apaixonados? Eu acho que eu já falei isso Trinta vezes Que é meu aniversário E eu tô usando Esses sapatos novos também Tô linda hoje Não tô? Eu acho E aí E aí E aí Você gostou não? Bebi Ah, eu gostei Muito doce Ó Eu soube, eu soube.